Oi, oi Floridas! Iniciando mais um vlog aqui no canal de rotina distante de arquitetura. Tenho bastante coisa para fazer da faculdade, tenho que produzir bastante conteúdo e vou levar vocês comigo nesses dias. Cheguei da aula faz um tempo já, agora eu estava conversando com a minha amiga sobre a prova em dupla que a gente vai fazer amanhã, que a gente estava combinando algumas coisas. A gente tem que ler quatro textos, então a gente estava vendo como é que a gente dividia essa leitura. Eu passei na farmácia quando eu estava vindo para cá e eu vou mostrar para vocês depois o que eu comprei, que é coisinha para o cabelo e para a pele. E agora eu vou ir para o bandejão almoçar e imprimir também os textos que eu vou ter que ler para essa prova de amanhã. Em casa novamente e antes de começar as minhas leituras, eu vou mostrar para vocês o que eu comprei na farmácia. Foram só dois produtinhos, mas que eu estava precisando muito. Eu estava muito precisando de um óleo tipo reparador de pontas para poder usar de manhã e de noite no meu cabelo. Inclusive eu vou usar agora de uma vez, porque como eu estava sem, acabou que hoje de manhã eu não usei. Esse óleo aqui é um óleo de tratamento capilar de argã e abacate. O cheirinho dele é gostoso até, eu não tinha sentido o cheiro dele na farmácia. Até que eu gostei, não é nada tipo assim muito cheiroso, mas não é ruim também. E parece que é bom, viu? Gostei da textura dele. Meu cabelo a gente estava compenteado e agora ele está um pouco marcado, então assim, relevem. Mas é isso, vai atender as minhas necessidades por enquanto. E comprei também, porque a minha também acabou, água mistelar, que geralmente eu uso dia sim, dia não, para poder tirar mesmo as impurezas de poluição e tirar também o protetor solar, que muitas vezes não sai só com o sabonete, porque é a prova d'água e tudo mais. Então eu uso dia sim, dia não, para tirar isso. E quando eu uso bastante maquiagem, tipo assim, base, aí eu sempre tiro com água micelar. E aqui está o texto que eu tenho que ler. São 68 páginas, vamos ver se eu consigo. Mas a minha ideia é ler metade, parar um pouco para gravar alguns conteúdos para o Instagram, e depois voltar e terminar de ler. Já peguei minha água aqui, sempre me acompanhando, gente. Bebam água nesse calor, está muito calor, então assim, não esqueçam. E eu bebo muita água quando eu estou estudando, então eu já deixo a garrafinha aqui do meu ladinho. E como eu vou fazer essa leitura? Hoje eu vou ler e vou só grifar as partes importantes, mas se eu tivesse mais tempo, eu leria, grifaria as partes importantes também. E depois faria anotações no meu caderno. Com as partes que eu realmente acho mais importantes, que tem mais, com conceitos e coisas mais específicas que eu acho que vão cair na prova, eu escrevo e eu levaria para a prova, porque essa prova é com consulta. Mas hoje eu sei que não vai dar tempo de escrever, então eu só vou grifar mesmo e levar o texto grifrado para a prova. E outra coisa também que eu sempre faço é colocar uma playlist de música instrumental para escutar, porque eu acho que me ajuda a concentrar e a focar realmente na leitura. Eu não gosto de música com letra para ler, mas geralmente eu sempre coloco ou o instrumental de Nárnia, que eu amo, é perfeito para leitura, ou o instrumental de Crepúsculo. Quando eu tenho que estudar assim, mas não preciso de tanto foco, aí eu consigo escutar músicas com letra. Mas quando eu tenho que ler em si, literalmente ler só, aí eu prefiro colocar música com instrumental. Então agora nós vamos fazer uma leitura com a trilha sonora de Nárnia. Então agora nós vamos fazer uma leitura com a trilha sonora de Nárnia. E aí 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 Fiz uma pausa na leitura agora, E aí 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 no meio do caminho da montagem essa porca aqui eu não consigo tirar não tenho ferramenta pra tirar ela tá muito presa, além disso o negócio roda, então tipo assim segurar isso e desenroscar é difícil, eu não tô conseguindo então assim, achei que ia ter ventinho hoje, mas acho que não vou ter vou ter que esperar ou meu namorado ou meu pai trazer um alicate pra gente poder rodar isso aqui ou aquele negócio que tira porca mesmo enfim, bem triste mas é o que temos pra hoje, pelo menos chegou, agora eu tenho que focar na produção de conteúdo mesmo vou gravar alguns vídeos, editar algumas coisas e depois no final desse vídeo eu vou mostrar pra vocês o novo projeto que eu tô fazendo, que não é mais por causa de praia já é outro aí eu vou mostrar pra vocês ele com mais detalhes hoje já é quinta-feira mas eu decidi mostrar pra vocês rapidinho o projeto porque eu sempre adio fazer isso e acabo não mostrando mas eu vou mostrar pra vocês hoje luz ruim, vocês já sabem mas vamos lá eu vou mostrar tudo pra vocês basicamente nesse projeto nós vamos transformar uma casa tombada aqui de BH em espaço de alimentação de serviço de alimentação e eu escolhi fazer uma cafeteria aí eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando e o que vai mudar porque eu já vou mudar algumas coisas hoje pra primeira apresentação que vai ser amanhã aqui tem um projeto original da casa que eu escolhi essa casa aqui é uma casa eclética e ela tem um anexo de garagem aqui do lado e é por isso que eu escolhi ela por causa dessa ligação aqui desse centro livre entre os edifícios e aqui uma das alunas da minha sala ela conseguiu visitar a casa e tirou várias fotos vou mostrar pra vocês a fachada dela é essa casa aqui ó muito fofinha ela tá passando por reforma e ela é assim bem eclética mesmo com a fachada super fofa tem uma varandinha assim então eu escolhi essa casa pra fazer o projeto aí aqui já está iniciando o meu projeto aqui eu fiz um guia assim mais ou menos da planta original e aqui eu já tentei fazer um layout do restaurante é um restaurante que no caso seria uma cafeteria né que teria tipo um espaço também pra co-work em alguma coisa do tipo então eu pensei em fazer essa parte inicial aqui como um salão e aqui pra trás serviço e eu decidi conversando com os orientadores adicionar um anexo aqui da cozinha só que não ficou tão legal esse anexo aqui dos sanitários que eu já estou mudando já tirei esse anexo dos sanitários aqui e aqui nessa parte da garagem seria essa parte mais privada de estudos como a papelaria ou algo assim e aqui também tem umas estações assim individuais enfim daí eu vou tentar passar o banheiro pra esse anexo porque já que eu estou fazendo um anexo vamos fazer um anexo direito que cabe tudo né preciso de fazer dois que aí eu vou poder aproveitar mais esse espaço da área externa aqui e é isso que é o projeto aí eu vou continuar fazendo aqui e no próximo vlog eu mostro pra vocês a evolução disso a evolução do a evolução do Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.